Vou confessar uma coisa que você muito provavelmente já sabe. Eu compro muita maquiagem, mas é aquilo, né? Às vezes eu compro por um motivo específico e nem uso tanto assim. Bora conferir alguns desses produtos? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho ou ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Deixa eu te pedir só mais um favor? Comenta aqui pra mim um produto de make que você comprou por algum motivo e acabou não usando tanto assim. Deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. E eu vou começar falando dos produtos da coleção Wish da Bruna Tavares. Sabe o que é o mais curioso de tudo? Eu comprei sabendo já que eu não ia usar tanto assim. Mas eu comprei por alguns motivos. Primeiro, por cobrir lançamentos, por ser da Bruna Tavares e por amar Disney. Acabou que ficou mais como um item de maquiagem mesmo, porque a pessoa não se contentou em comprar, sei lá, só a paleta ou só os plushes. Não, eu comprei tudo, tá? Até aquele iluminador corporal eu tenho aqui. E eu vou fazer uma promessa aqui com você de olhar pra esses produtos dessa coleção com mais carinho, dar uma segunda chance, lembrar, né, de dar uma segunda chance. Porque quem sabe não venha aí uma boa surpresa. Já aconteceu muito comigo, né? Então prometo que eu vou olhar com mais carinho pra esses produtos pra tentar usar mais. Esse vídeo vai ser bastante polêmico e eu vou falar dessa base aqui, que é a base da House Labs. Eu só comprei essa base porque ela viralizou e porque ela é da House Labs, que é a marca de maquiagem da Lady Gaga. É uma base boa sim, eu entendo o hype. Inclusive vou deixar aqui embaixo o link da resenha que eu fiz, o vídeo testando essa base. Só que eu vou ser muito sincera, eu usei pouquíssimas vezes. E uma das razões de usar pouco é porque eu tenho dó, eu não quero que acabe logo. Porque se acabar, eu não sei se eu vou poder comprar de novo, sabe? Mas é aquela coisa, se eu não usar, pode estragar. E aí eu também vou ficar com dó se estragar, pensar, nossa, eu mal usei. Então eu prometo que eu vou usar mais. Vou falar agora desse esfoliante aqui da linha da Francine Elk. E eu só comprei esse esfoliante junto com o Balmy, porque era da linha dela e eu gosto de trazer, eventualmente, os lançamentos dela aqui no canal. Eu só não falo do Lip Chili, que é o produto mais famoso dela, porque todo mundo diz que arde muito, né? Que é aquele gloss que aumenta os lábios. Todo mundo diz que arde muito, muito, muito. E eu não gosto de produtos com essa sensação. Não gosto de gloss que arde. Então eu nem compro pra testar, porque eu sei que eu vou comprar e não vou usar. O Balmy dela eu também não uso muito, mas eu ainda uso mais que o esfoliante. O esfoliante, se eu usei duas vezes depois da resenha que eu trouxe aqui no canal, foi muito. Eu uso, sim, esfoliantes labiais. Gosto bastante de usar, mas esse aqui da Fran, assim, eu mal toquei nele depois que eu comprei. Acabou que ele ficou esquecidinho aqui na minha gaveta da penteadeira. Só lembrei dele mesmo, porque eu tava pesquisando produtos pra trazer aqui pra essa pauta, pra esse vídeo do canal. Bora de mais polêmica, porque eu falei que esse vídeo aqui ia render, né? Então eu vou falar agora do batom vinil da Maybelline. Calma, 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 não me cancela. Sim, esse batom aqui, ele é muito bom. Ele realmente vale o hype. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Tem resenha aqui no canal também. E eu comprei por isso, tá? Eu comprei porque ele é famoso, porque ele é queridinho e porque eu queria testar. E se eu tô dizendo pra você que ele é maravilhoso, por que que eu não usei tanto? Não sei. Eu realmente não sei dizer por que que eu não usei tanto esse batom. Eu tenho aqui três cores. Essas duas que são em tons mais de nude. E essa daqui que puxa mais pra um vermelho. As três são perfeitas. O efeito vinil que ele deixa realmente é lindo. Vale muito a fama que ele tem. E eu preciso lembrar de usar mais. Acontece que eu abro minha gaveta de batons, vou pegando outros. Quando eu vi, ele tava mais esquecidinho. Mas eu realmente preciso usar mais, porque ele é lindíssimo. E agora eu vou falar desse produto aqui. Ginger Skin Iluminador Corporal de Mari Maria Makeup. E eu comprei porque eu sempre compro os lançamentos. Eu faço questão de trazer sempre aqui. O pessoal da Mari Maria, né? Mari Maria Makeup, sempre foi muito legal comigo. A Mari, né? Uma vez eu fui no lançamento dela, ela me tratou muito bem também. E eu gosto sempre de trazer aqui as novidades. Mas, sempre que eu faço resenha de iluminador corporal, eu sempre falo que é um produto que eu não uso muito. E não é só com esse daqui. Os outros iluminadores corporais que eu tenho, eu também não uso muito. Chega essa época agora que teoricamente tá mais frio e a gente usa mais roupa, aí eu realmente não tenho vontade nenhuma de usar iluminador no corpo. E vamos pensar assim, eu trabalho em casa, esse ano é um ano que tá mais fraco de eventos, pelo menos pra mim tá mais fraco. Então eu quase não saio de casa, então eu não tenho muito sentido pra mim iluminar outras áreas do corpo que não seja aqui, que não seja o rosto. Mas, de todos os iluminadores corporais que eu tenho, esse daqui é um dos mais bonitos. É um dos que mais valoriza o meu subtom de pele, porque ele puxa pra um dourado. Então eu preciso usar mais, vou me atentar pra usar mais, especialmente quando eu sair. Porque ele realmente fica muito bonito em mim e ele é sim um iluminador corporal muito bom. Se é um produto que você gosta de usar, vale a pena. Abri meu coração, né? Fui bem sincera aqui hoje. E agora eu quero saber de você. Me fala um produto que você comprou por algum motivo e acabou não usando tanto. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho e deixa o seu like, se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.